Beleza, pessoal, tô de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Aqui a minha retaguarda, você tem a imagem do ministro Paulo Guedes, pessoa que eu respeito muito, mas quero mandar um recado direto pro senhor, ministro Paulo Guedes. Não invente o senhor, não chancele o senhor a colocação dos policiais na reforma da Previdência. Nós, policiais, estamos morrendo pelo país há várias décadas. Nós, policiais, não damos apenas as nossas horas trabalhadas, nós damos o nosso sangue por essa nação. Que outra categoria profissional, com todo respeito a todos os profissionais de todas as áreas, mas que outra categoria de profissionais, senhor ministro Paulo Guedes, morre tanto em trabalho, em serviço, quanto os policiais. Porque, se você for atrás dos dados, ah, você vai encontrar até alguns dados, entre aspas, de ONGs financiadas por interesses internacionais, dizendo que a letalidade contra o policial em serviço diminuiu nos últimos anos. Mas a violência ao qual o policial está exposto gera gatilhos. Alguém sabe o número de suicídio de policiais no Brasil? Não, ninguém sabe, senhor ministro Paulo Guedes. Só sabe de outra coisa, ministro Paulo Guedes, quando nós aposentamos, recebemos o nosso salário justo pelos 30 anos de serviço. Mas quando um policial morre em serviço, sabe o que acontece? A covardia que vários governadores de Estado determinaram nos últimos anos é que a viúva do policial não receba o salário do policial integral. Ou seja, o policial morre pela sociedade e ainda é roubado, ainda é espoliado por governos estaduais que tiram da família, dos filhos, da esposa desse policial o direito a um salário integral. Parece uma punição, senhor ministro Paulo Guedes. Estamos morrendo por esse país e somos punidos por sermos policiais honestos. Então não invente o senhor de colocar os policiais na reforma da Previdência. Espero que o presidente Bolsonaro não coloque os policiais na reforma da Previdência porque o presidente já havia falado. nos coloque na reforma, mas nos pague. Pague para o policial, fundo de garantia, dê outros benefícios que nós policiais não temos. Nós temos violência na nossa atividade, somos expostos à violência, perdemos horas de sono, temos várias situações envolvendo a saúde dos policiais por conta de LER, por esforço de lesão por esforço repetitivo, distúrbios do sono e várias e várias outras moléstias. Então, sociedade brasileira, Senado da República, Câmara Federal, não permita que o policial que já está sendo sacrificado nesse país seja novamente penalizado colocando o policial na reforma. Presidente Bolsonaro, não permita isso. Capitão, minha continência para o senhor, mas o senhor agora não é mais capitão, o senhor é presidente da República e o senhor pode sim determinar que os policiais não entrem nessa reforma. Deus abençoe você, pessoal, compartilhe esse vídeo, até o próximo vídeo. Valeu!